O Maranhão é o quarto estado mais rico da região nordeste do Brasil e, ao mesmo tempo, é a unidade da federação com a maior proporção de pobres de todo o país. Mais da metade da população, segundo dados do IBGE de 2017, tem que viver com menos de 406 reais por mês. Superar contradições como essa é um desafio para os maranhenses. Um estado onde se lançam foguetes e, ao mesmo tempo, tem que se brigar por mais verbas para a educação. Vamos conversar sobre esses e outros assuntos com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Porque o desenvolvimento do Maranhão é assunto de estado. Olá, ao meu lado, a apresentadora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Valle, jornalista aqui da TV Senado, e a senadora Elisiane Gama. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios, senadora. Satisfação estar aqui com você, Aluísio. Cumprimentar também a Antônia. Estamos aqui à disposição para falar sobre o Maranhão, a nossa terra, como você já colocou em alguns dados, nossa terra maravilhosa, linda e que precisa, naturalmente, de mais investimentos, de mais crescimento, para que ela se torne uma terra cada vez melhor. E logo no começo do programa, eu falava de como o Maranhão está em estado de contradições. Lá é um dos melhores locais do mundo para se lançar foguetes, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador algumas informações sobre a base de Alcântara. Ela ocupa uma área de 620 quilômetros quadrados. E por que aquela base é tão boa para se lançar foguetes? Porque devido à proximidade do Equador, se faz um lançamento mais econômico, com menos combustível e com mais carga. Lembrando que a base, infelizmente, foi palco de uma tragédia em 2003, no processo de desenvolvimento do programa aeroespacial brasileiro, que deixou 21 mortos. Senadora, agora a base é objeto de um possível acordo com os Estados Unidos. Como é que a senhora está vendo essa situação? O que é que isso significa para o Maranhão? Olha, significa muito. Na verdade, esse acordo, lá atrás já se tentou fazer um acordo dessa natureza, ainda no governo de Fernando Henrique. E naquele momento nós tivemos, na verdade, alguns entraves que se deram, inclusive, culminou com a não aprovação do projeto aqui no Congresso Nacional. Por quê? Porque não foi considerado alguns princípios que são muito fundamentais. A questão da soberania nacional e um olhar mais voltado para a comunidade local. Nós temos no entorno de Alcântara, e você colocou muito bem quando falava de Alcântara, Alcântara, na verdade, é uma cidade que tem o passado, porque é uma cidade histórica, e ao mesmo tempo você tem um espaço geográfico extraordinário, com possibilidades reais de lançamento de foguetes. Mas é uma cidade extremamente com problemas econômicos muito sérios. E lá nós temos comunidades tradicionais, que são as comunidades quilombolas. São centenas de famílias que estão lá presentes e que a gente não pode simplesmente chegar e colocar um investimento na cidade sem olhar para essa população. Houve, ao longo dos últimos 30 anos, mais precisamente, remanejamentos, porque na implantação, lá nos anos 80, teve essa projeção inicial de fazer esse remanejamento. E uma série de situações que foram apresentadas naquele momento, elas acabaram não sendo efetivadas. Então, houve um passivo aí dos últimos 30 anos. Você vê, por exemplo, comunidades que poderiam estar recebendo uma quantidade maior de hectares para poder ter a garantia do seu plantio, isso não foi assegurado. A questão, por exemplo, da identização dessas famílias, que deveria ter acontecido também no momento, não foi assegurado. E aí você vai vindo, na verdade, com uma série de outros problemas, como a questão da falta de acesso à tecnologia para o seu sustento. São famílias que vivem praticamente com a economia de subsistência. Então, foram questões que foram apresentadas lá atrás, mas que elas não foram efetivadas. E agora nós estamos diante de um novo acordo, que há uma apresentação de que não vai haver remanejamento. Tá bom, não vai haver remanejamento de novas famílias, mas nós temos um passivo anterior. E o nosso objetivo é tentar equacionar neste momento, porque nós já tivemos outros acordos em Alcântara, nós estamos tendo esse agora. Tivemos lá atrás com a Ucrânia, que foi um desastre, inclusive agora há pouco eliminamos a empresa que era proposta para se fazer esse acordo. E a gente está diante de um novo. Então, a gente não pode simplesmente dizer, vamos fazer, acabou, morreu, e aí, como é que ficam problemas que ficaram para trás? Eu entendo, desculpa, só o segundo, Antônia, eu entendo que o projeto, o acordo, ele é muito importante. A apresentação que foi feita no Estado do Maranhão, inclusive, com a presença de várias organizações e a presença da FAB, da Administração de Ciência e Tecnologia, foi colocado claro, Alcântara poderá ser a primeira cidade inteligente do Brasil. Então, uma coisa que eu sempre tenho colocado, a gente não é contra o acordo, nós somos a favor do acordo, um acordo importante para o Maranhão e importante para o Brasil. Agora, nós precisamos, neste momento, aproveitar para trazer um resultado para as comunidades locais. A senhora falou uma coisa que era exatamente o que eu ia puxar, que eu fui a Alcântara pouco antes desse desastre de 2003, fui à base e a cidade, uma coisa que se percebia é que a cidade falava assim, não, lá na base. A base não fazia parte, não tinha essa vida, a cidade era extremamente carente, enquanto a base era uma tecnologia super avançada, a cidade não tinha nem telefone que funcionasse basicamente. Então, nesse novo acordo, vocês pretendem garantir que a cidade tenha benefícios, porque inclusive ela teve problemas graves com as construções históricas que começaram a ter problemas de infraestrutura por conta do impacto dos lançamentos, por exemplo. Exatamente. Quando a gente recebeu a informação de que Alcântara poderia ser a primeira cidade inteligente do Brasil, eu, pessoalmente, fiquei muito empolgada. Eu acho que é uma boa alternativa. Nós teremos várias empresas que vão se implantar na cidade, então essas empresas que chegarão na cidade automaticamente vai dar uma movimentação comercial, turismo diferenciado. Então, a gente precisa associar a isso. Ao mesmo tempo também, os dados que são apresentados do ponto de vista monetário é algo em torno de 3,6 bilhões de anos de movimentação. É um volume significativo do ponto de vista comercial e se comparado com a situação econômica da cidade, meu Deus do céu, não dá nem para comparar. Então, nós temos tudo isso, não é? Mas nós temos uma comunidade pobre dentro da cidade. A gente precisa trazer resultados para essa cidade. Há hoje, por exemplo, um comitê que foi criado envolvendo vários órgãos do governo federal e nesse comitê que foi criado, que junta, por exemplo, órgãos como a Casa Civil e outros mais do governo federal. Nesse comitê, a gente está lutando para que nós possamos sair, antes da aprovação do Congresso aqui no Senado e no Congresso como um todo, da aprovação do acordo, nós possamos sair com um entendimento de pactuações, não é? Essas pactuações para que a gente possa ter, por exemplo, talvez uma boa quantidade de escolas no município, que escolas algumas delas não têm acesso à internet, não têm transporte, por exemplo. Não têm a mínima condição de funcionar. Então, essa situação toda que economicamente é desigual, nós podemos aproveitar neste momento essa situação para que realmente o recurso possa chegar na cidade. Senadora, mesmo para que a base possa realmente se desenvolver, caso esse acordo seja aprovado aqui pelo Congresso, e é preciso, por exemplo, se cuidar de problemas como o da infraestrutura. A gente sabe que uma estrada muito importante para o Maranhão, especificamente para São Luís, é a BR-135, que está com muitos problemas, principalmente no trecho maranhense. Vou mostrar aqui, a BR-135, ela sai de São Luís, chega até Belo Horizonte, tem uma extensão de 2.432 quilômetros. E está com problemas em dois trechos bem próximos de São Luís, que é o trecho entre Estiva, ali na capital de São Luís, que vai até Bacabeira, e o outro trecho logo depois. Esse trecho me parece que já está em duplicação, e o trecho entre Bacabeira e Miranda do Norte, de 75 quilômetros, 76 quilômetros, que está numa situação um pouco mais dramática. Tem dinheiro para isso aí? As obras vão andar? O que está sendo feito aqui no Senado, senadora, pela senhora? Na verdade, a Luís, o São Luís é uma das poucas capitais brasileiras que o acesso não era duplicado. Eu até digo não era, porque, como você colocou muito bem, que São Luís até Bacabeira nós temos a duplicação já. Ela está em fase de conclusão, mas as vias já estão liberadas, então o acesso já está acontecendo. A quantidade de acidentes nessa área era terrível, era uma coisa assustadora. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos alguns problemas na própria infraestrutura, com as chuvas, enfim, houve algumas paralisações. E nós precisamos fazer a duplicação de Bacabeira até Miranda do Norte, que é, no nosso entendimento, um resultado e uma solução do que se refere à questão da redução dessa quantidade de acidentes nesse trecho. Nós tivemos parte de emenda de bancada que nós enviamos para essa rodovia, não é? E esse volume financeiro que foi enviado para a continuidade das ações, houve algumas paralisações por decisões de ordem judicial, mas que, no nosso entendimento, até nem impedia a ação do Poder Executivo e de continuar nas suas atividades, porque não foi uma decisão terminativa, foi apenas uma recomendação do Ministério Público. E aí houve uma certa paralisação. O orçamento está assegurado. O que nós precisamos agora é dar agilidade a esse processo. Houve contingenciamento, mas agora houve um descontingenciamento do Governo Federal em algumas rodovias e, graças a Deus, a BR-135 foi contemplada nessa ação do Governo Federal e os recursos serão realocados, digamos, serão assegurados para que nós possamos, de fato, ter essa conclusão. Eu acho que todo mundo tem acompanhado, todos vocês têm dado publicidade a essa situação das rodovias no Estado do Maranhão, que é gravíssima, não é? As chuvas, inclusive, chegaram, alguns trechos sendo cortados ao longo de várias rodovias, tanto estaduais quanto federais, e a gente resolve o problema com recurso, não tem outra alternativa, não é? Então, era o que a gente está trabalhando todos os dias. Nós temos o orçamento, mas também a gente precisa dar uma agilidade, não é? Eu acho que o processo de fiscalização e controle é muito fundamental, eu sou uma das defensoras disso, mas a gente não pode, em função disso, em detrimento disso, fazer com que as ações possam parar. Quando uma obra dessa para, você tem dezenas de pessoas que são mortas, acidentes gravíssimos que ocorrem ao longo dessa rodovia. Mas nós estamos muito otimistas agora, eu acho que essa decisão do governo federal vai dar uma agilidade nessa rodovia, se Deus quiser, ela será concluída o quanto antes. Senadora, desse ponto de vista de fiscalização, o que o Senado, o que a senhora como senadora pode fazer? Porque o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas Gomes, declarou recentemente que esse trecho que a senhora falou hoje é que está feito, está liberado, mas precisa ser só alguns acabamentos, talvez tenha de ser refeito, exatamente porque foi entregue com uma qualidade muito ruim. Como é que a gente pode passar tantos anos fazendo uma rodovia, investindo tantos recursos e o resultado não ser o resultado contratado? Não é nenhum resultado esperado, é resultado contratado. Olha, isso é um debate importantíssimo, fundamental. Nós temos milhares de obras federais paralisadas hoje no Brasil. Isso passa por rodovia, isso passa por creche, isso passa por uma série de situações. Passa por uma questão, no meu entendimento, de emperramento do ponto de vista burocrático. Acho que a gente está até evoluindo muito na flexibilização, diminuindo mais essa questão burocrática hoje, mas ao mesmo tempo também passa pela qualidade do serviço. Você não pode simplesmente dizer, coloca ali uma massa asfáltica e aí deixar de qualquer jeito. Você tem volumes de veículos e de caminhões e de carretas que são pesadíssimas. Algumas, inclusive, acabam até transgredindo a lei porque não obedecem o limite máximo, melhor dizendo que é estabelecido no que se refere à questão desse peso. E aí você tem uma pequena fissura, vai evoluindo, daqui a pouco chega uma chuva e você tem uma cratera aberta. Então, esse primeiro trecho sofreu essas situações, daí a necessidade desses novos reparos. Inclusive, uma das vias chegou a ser interditada em um determinado momento para que a retomada, na verdade, dessas atividades possam acontecer. Eu acho que nós precisamos ter um sistema de fiscalização e controle de uma forma continuada, entendeu? A cada ação feita, a cada trecho construído, você está lá acompanhando ponto a ponto para se impedir. Primeiro, o desperdício do dinheiro público, que é uma coisa realmente que a gente não pode admitir, não é? E o impacto que isso dá para a vida das pessoas, não é? É realmente grandioso. Aí a gente fala de tudo. O impacto, ele é vital na vida das pessoas, sem falar que você acaba postergando muito tempo, né? Você acaba perdendo pela demora que essas obras realmente passam para ser concluídas. Senadora, para a gente encerrar esse tema e partir para outros, de interesse de todos os maranhenses também. Tem alguma expectativa quanto à conclusão desse trecho Bacabeira, Mirana do Norte? As expectativas sempre são apresentadas, mas eu, pessoalmente, acho que vai demorar ainda um bom tempo. Eu acho que talvez nós não tenhamos nos próximos dois anos essa rodovia concluída, porque aí a gente está ainda numa fase muito inicial ainda, não é? Tem algumas comunidades que precisam também ser vistas, são comunidades tradicionais que poderão ser remanejadas. Então, assim, ainda está em algumas tratativas, muito embora a gente já tenha, na verdade, uma segurança, do ponto de vista do governo federal, de que a obra realmente será feita. Mas esses entraves ainda poderão demorar um pouco mais. Eu acho que, pelo menos a gente sonha, não é? Que a gente possa estar já com esse segundo trecho resolvido nos próximos um ano, dois anos, se Deus quiser. Vamos falar de coisa boa, vamos dar boa notícia, educação no Maranhão. Parece que a situação está melhorando, né, senhora? O Maranhão hoje, Aloysio, é o Estado brasileiro que paga melhor o professor de todo o Brasil. Então, um piso salarial que foi conseguido por muita determinação do atual governador do Estado, que resolveu fazer uma revolução na educação. E aí, se resolveu com o primeiro passo. Qual foi? É a questão da estrutura escolar. Por exemplo, nós temos no Estado do Maranhão mais de 1.200 ou 1.300 escolas de taipa. Então, são situações totalmente insalubres, o ambiente em que a criança não tinha a mínima condição de ter o mínimo de aprendizado. Então, você tem que mudar, às vezes, fazer uma aplicação pedagógica importante, mas antes disso, você tem que fazer com que a criança esteja dentro de sala de aula, tenha cadeira para sentar, tenha mesa para poder colocar o seu caderno. Então, esse passo inicial o governador deu. O Estado do Maranhão não tinha uma só escola de tempo integral. Hoje, nós temos mais de 40 escolas de tempo integral. Então, se o IDEB no Estado do Maranhão cresceu de uma forma significativa, foi o maior avanço que nós tivemos nos últimos 10 anos. Então, isso significa muito. Significa uma responsabilidade, uma dedicação e um olhar na perspectiva da educação como tem que ser, como o maior investimento do Estado. Então, houve realmente um crescimento de uma forma importante. A questão, por exemplo, hoje, que é uma grande preocupação nossa, é a questão das creches. Nós temos algumas creches no Estado do Maranhão inacabadas, que são obras do governo federal. O governador do Estado se prontificou junto ao governo federal para fazer uma parceria, para concluir. Tá bom, está faltando aí 300 mil reais para concluir. Então, o governo do Estado, junto com o governo federal, fazendo uma parceria para finalizar a conclusão dessas obras que, aí, como eu disse lá atrás, emperra, às vezes, numa situação jurídica, emperra, às vezes, numa situação de prestação de contas que não foi apresentada e, no meu entendimento, tem que haver uma repactuação para que essas creches realmente possam ser concluídas. Não adianta você ficar, vamos fazer a investigação do que ficou para trás e responsabilizar, do ponto de vista criminal, quem cometeu o ilícito de desígio de recurso público. Agora, vamos aproveitar essa daqui para frente e vamos concluir e entregar para as nossas crianças e adolescentes. Então, assim, eu acho que o Estado cresceu muito, o Estado está evoluindo muito, no que se refere à questão da educação, como a educação de qualidade. Quando você investe na educação, você investe em tudo, né? Você melhora a qualidade de vida, você poderá nos trazer daqui a pouquinho informações sobre a questão da violência. Você percebe que a violência no Estado do Maranhão acabou, diminuiu muito, né? E ela diminuiu, dentre outras ações, você teve uma implementação na questão ostensiva, na ampliação do efetivo policial, mas, dentre outras questões, por esse investimento na educação, entendeu? Quer dizer, o governo assumiu, por exemplo, essas escolas de Itaipa, Luís, a maioria delas são os governos municipais. O governo do Estado poderia dizer, não é responsabilidade minha, mas ele pegou do governo municipal e fez essa ação para o governo municipal. Então, assim, todas essas ações fizeram com que a violência reduzisse, a droga, por exemplo, que também foi uma outra ação muito forte, também reduzisse e aí nós tivéssemos realmente resultados importantes. Você estava dizendo aí, quer dizer, o governo estadual, ele buscou as prefeituras, falou vamos reformar, vamos construir isso daí, vamos cuidar dessa escola. A responsabilidade do governo estadual é pelo ensino médio. Isso. O ensino fundamental está sob responsabilidade das prefeituras, mas mesmo assim o governo foi lá e falou, não, vamos resolver isso. Vamos fazer, exatamente. Um programa que foi desenvolvido chamado Escola Digna. É um programa que você pega as escolas de Itaipa e transforma em escolas de alvinaria, aliás, lindas. Olha, por exemplo, são escolas bem pequenas, às vezes tem duas ou três salas, mas é o suficiente para atender um determinado povoado. E eu, depois a gente pode até ver as imagens referentes a isso, é uma coisa incrível, é toda uma comunidade, às vezes tem 10, 15 casas naquele povoado e você tem aquela escola constituiu, o melhor prédio do povoado. É um prédio que, às vezes, serve, às vezes, no final de semana para fazer uma cerimônia de casamento da comunidade, porque é o prédio mais bonito que você tem na cidade ou o prédio mais bonito que você tem naquele determinado povoado, na grande maioria dos povoados. Então, assim, foi trazer uma transformação para aquele município, não é? São 10, 15 casas, numa maioria das vezes, de residências de Itaipa, não é? Que, às vezes, acabam tendo esse resultado diferenciado. E ainda acabou, em algumas situações até implementadas, como o programa Minha Casa Minha Vida, enfim, outros programas do governo do Estado, Meu Cheque, que é um programa muito interessante Minha Casa, que o governo dá o recurso para que houvesse a construção dessas residências nesses espaços mais vulneráveis. Então, é atacar essas 30 cidades, que é onde foi uma concentração maior de ação, que são as 30 cidades com menor IDH. O número que você colocou é um número que, se você pega os 30 municípios do Maranhão, é uma realidade terrível, não é? Porque lá está concentrado esses bolsões, na verdade, muito mais preocupantes. E foi onde houve uma concentração no que se refere à questão da educação. Senadora, você ainda fez uma ligação, no começo, entre essa questão da educação e a questão da violência. Maranhão foi um dos estados mais violentos do país. A gente, o noticiário era de coisas bárbaras, principalmente na penitenciária de Pedrinhas. Como é que está essa situação hoje? Nós tínhamos lá, Antônia, anualmente uma média de umas 5 a 6 ou até muito mais rebeliões. Era uma coisa assustadora. Nós chegamos a ter, por exemplo, em um ano 60 assassinatos. Temos um sistema prisional com cabeças decepadas, aquelas coisas horríveis, o Brasil sendo denunciado internacionalmente, por conta desses conflitos em penitenciária de Pedrinhas. Além disso, você tinha, por exemplo, São Luís, era a cidade que estava entre as 50 mais violentas do mundo. Além disso, você tinha, por exemplo, ônibus queimados. Essas situações que acabavam indo para as páginas nacionais pelos problemas do Maranhão. O que aconteceu no estado? Houve uma junção de esforços, onde houve uma ação voltada para a ampliação do efetivo policial, algumas ações mais inovadoras, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, a estruturação, por exemplo, de delegacias especializadas, foi um passo também muito importante e uma ação muito forte voltada para o tráfico de drogas, para o combate ao tráfico de drogas. Se chegou, por exemplo, a ter, no ano, 7 toneladas de drogas apreendidas pelo Serviço de Inteligência do Estado do Maranhão. Então, aí você teve uma ampliação também, uma efetividade das ouvidorias, porque uma boa parte dessas rebeliões, elas acontecem dentro do próprio sistema, não é? É alguém que flexibiliza, às vezes, até alguém ligado ao sistema, flexibiliza o acesso de uma arma. A arma entrou porque alguém facilitou, não é? Então, houve investimento na ouvidoria em relação a essa questão dessa investigação inteira. Houve a corregedoria também, uma melhor ampliação e também um certo investimento em tecnologia, não é? Para que esse acesso pudesse ser evitado. O que é que nós tivemos? Nós não temos em quatro anos nenhuma rebelião no sistema prisional. Nós temos uma média de uma morte, ano, dentro do sistema prisional. Se viu como foi uma queda brusca, não é? E olha que não foi em 20 anos e nem em 10 anos. Foi num prazo de 3 a 4 anos. Então, se deu por que essa redução? Porque houve investimento no ponto certo. Quando a gente fala aqui, de uma forma muito clara, do combate, por exemplo, a utilização, do armamento, né? Do porte de armas, da posse de arma, agora, uma quase que liberada para todo mundo, o porte de arma, meu Deus do céu. Parece que o país ia viver um big bang, né? Uma situação em que todo mundo pega uma arma e está lá com ela na mão. Não vai resolver o problema. O problema, ele tem que ser resolvido com ações educativas e estruturantes. Alguém diz assim, olha, isso aí vai demorar 20 anos. Não, não demora 20 anos. Demora muito pouco tempo e o resultado é imediato. E eu sou de um Estado que viveu isso, né? Que vivencia isso. Pois é, a senhora está descrevendo um Maranhão transformado. Eu não fui lá nos últimos anos. Mas eu fico imaginando qual o significado que isso pode ter para uma indústria que também é importante para o Maranhão. O turismo. Essa mudança de imagem é fundamental para atrair mais turistas. Isso já está tendo algum resultado? A senhora percebe isso? Ah, Luísio, o Maranhão, nós estamos vivendo uma mudança significativa nesses últimos quatro anos. Se a gente estivesse vivendo o que a gente viveu em quatro anos, nos últimos 40 ou 50 anos, eu te asseguro que o Estado do Maranhão não tinha os indicadores que tem hoje. Estou te dizendo porque eu nasci no interior do Estado do Maranhão. E nasci numa casa de Taipa, estudei em escola de Taipa. E eu sempre digo que eu sou fruto da sorte divina. Sou uma sobrevivente num Estado onde uma boa parte da minha geração nem sequer conseguiu sobreviver. Esse é um retrato dos jovens, das pessoas da minha faixa etária de 40 anos. Ou seja, esse é um retrato que nós tínhamos. Nos últimos quatro anos, nós tivemos uma evolução significativa. Ou seja, o investimento nessas áreas, se a gente continuar nesse ritmo, nós teremos um outro Maranhão pelos próximos anos. Nós temos um desafio hoje no Estado que é grandioso. O que é? É a melhoria da distribuição desta renda. Porque se você pegar, por exemplo, o PIB do Maranhão, cresce de uma forma significativa com a grande produção de grãos. Mas nós precisamos deixar essa renda dentro do próprio Estado. Uma distribuição melhor dessa renda para que a população desse Estado possa melhorar. Aí nós vamos passar pelo investimento desses arranjos produtivos locais, pela melhoria na qualidade técnica, não é? A partir da capacitação técnica desses jovens. Nós estamos com um centro de lançamento para o Maranhão. Agora que a gente está tendo o ITA no Maranhão, com apenas 11 vagas, com acesso aos nossos maranhenses com 11 vagas, que chegou agora uma ação nossa aqui do Congresso Nacional, inclusive com a emenda assinada por mim, mas dois colegas ainda como deputados federais. Então, não é uma ação que vem do dia para a noite, mas é uma ação que está acontecendo. E esse crescimento de uma forma progressiva, se ele continuar nesse ritmo, nós teremos, eu não tenho nenhuma dúvida, resultado importante. E isso incide sim na questão do turismo, né? Nós melhoramos muito a questão do turismo no Maranhão, especificamente em São Luís, mas nós precisamos ampliar ainda mais. Com a infraestrutura local muito mais ampla, por exemplo, o turismo de eventos, que é hoje uma necessidade de ser ampliado com essa estruturação, é o que nós precisamos perseguir a cada dia mais. Porque nós temos, por exemplo, o Centro Histórico da Cidade, que é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Nós temos a nossa culinária, nós temos as nossas praias, né? Nós temos todo um espaço, na verdade, que dá de receber bem um turista. Nós temos a nossa Barreirinha, não é? Um deserto numa região extremamente maravilhosa, tropical, enfim, que é Barreirinha. Nós temos Carolina, que tem muitas cachoeiras. Então, assim, nós temos uma virtude no estado do Maranhão como ninguém tem no Brasil. Nós temos o porto mais profundo do mundo e nós temos a área com uma altitude mais significativa, que é Alcântara. Então, você vê como o Maranhão realmente é muito rico, do ponto de vista da sua natureza, não é? Mas a gente precisa associar a natureza com investimento, com responsabilidade, para que a gente possa ter um resultado melhor. Senadora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Acho que a gente poderia continuar falando do Maranhão aqui por muito tempo. Tenho certeza de que a senhora deixa para os telespectadores, porque deixou para mim uma boa impressão do Maranhão, pelo entusiasmo com o que falou, do movimento de transformação pelo qual o estado está passando. E eu espero poder contar com a presença da senhora outras vezes aqui nos estúdios da TV Senado. Muito obrigada. Eu quero convidar você, a Luísa, convidar você, a Antônia, a ir no nosso estado do Maranhão, conhecer Alcântara, na nossa cidade histórica, conhecer Barreirinha, conhecer nosso centro histórico de São Luís, conhecer as belezas que o nosso estado do Maranhão oferece. E, mais uma vez, muito obrigada. Estou aqui à disposição para sempre conversar com vocês e esclarecer aí as questões junto à opinião pública. Muito bem, meu agradecimento à senadora e à companheira Antônia Márcia, do Programa Agenda Econômica. Lembrando a você que essa entrevista, ela já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site. É o senado.leg.br.tv. Ou então, pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou mandar uma pergunta para o senador do seu estado, é muito fácil. Liga para o Alô Senado 0800 612211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo assunto de estado. Alô Senado 0800 612211. A chamada é gratuita. 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 Obrigado.